Costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui, e acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio, e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E começa a partida. A bola já está em jogo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou na área. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada. E desmanchou o ataque adversário. Passe pelo alto. Lá vem o contra-ataque. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarro. Pô, você que está aí com o controle na mão, está vendo esse botão aí para chutar então? Aproveita e chuta. Só falta isso. Buscou o companheiro pelo alto. Recuperou a bola de novo. Preparou. Vem a batida. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Cruz. Passou muito bem pelo alto. Ele deu um chute forte para frente. Olha o lançamento. Dominou a bola. Pode cruzar. Enganou a defesa. Chutou. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Olha o chute. Estava tudo aberto para ele marcar. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver não. Mandou por cima. Abriu o jogo lá na direita. Recebeu em boa posição. Fim do primeiro tempo. Méritos da defesa que não tomou gol. Deméritos do time que acabou não fazendo esse gol. Mas já não era bem. Tem todo um segundo tempo pela frente. Às vezes tem isso. Um 0x0 que merecia muito mais. Merecia gols. Ninguém conseguiu marcar até aqui. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Fez o lançamento para frente. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Não sei se era o caso não. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Chutou para longe para arrumar a casa. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Cortou com a pontinha da chuteira. Jogou na frente para ver o que dá. A metida de bola. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Vai sair o chute. Para mim a falta foi bem clara. Desta posição é para bater direto no gol. Uma palavra direto no gol. Meteu um bico nela lá para frente. Vem o passe. Essa bola passou, hein? Recebeu a bola sem marcação. Defesaça! O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. É falta, não tem o que discutir. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Que azar! Que azar! Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se o Bobier vai até o goleiro lá para frente. Lá vem a bola! O juiz já está com uma pica na boca, hein? Será? Será que ainda vai dar? Vamos ver! Ele mandou a bola para frente. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo do 0x0. É um pouco isso que nós vimos aqui hoje. Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal! Vamos comer! Tchau, tchau!